A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? 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 Human-Value-Based Hygiene and Sanitation Education It is basically networking with the schools, building capacity of the teachers, building capacity of the students, khasgari karna, your human-Value-Based Water Sanitation and Hygiene ko context ma, and they have done a very good network. Esma perita project ma, human-Value-Based Water Sanitation and Hygiene Education bane asa, it is not about implementing projects. Just aile kuragarda ke, suppose if the school is getting some fund, shichha mantra alele, kothi wada toilet bano honi manai. This is where the education, the value of education comes. I am athi chahi, aamro kuwa chahi, tehan kuwa chahi safagadne program baathe ho, and teho programma chahi, laagenge ke, ma pani laagenge, eeg dem Ramayi lo baathe ho, and teho programma chahi, teho pahunlai safagadne min uddeshiya banneko chahi, Toiletma paani thhe na, toiletma paani rakhne ko laggi, tehaan pata lehen thiho hai na, teho paani chahi, eeg dem phoore ghe, Toiletma chahi neha, aamro hai nae, paani uan cha, paani encourage dinuwa. Mala chahi, laagung ki jashto laaye, maa paani environment shumandhi ki kaam garnu shakshu jashto laaye. Mala chahi, laagung ki jashto, anun cha cha chahi, eeg dem phoore ghe, eeg dem phoore ghe, taan priha ghe, eeg dem phoore ghe, taan priha, eeg dem phoore ghe, daan priha, teho dhrma, paani kishu di karam na, A CIDADE NOVA Então, a gente tem que desenvolver os sentimentos, como se desenvolver os sentimentos. que é muito importante porque é o grupo que tem em oposto, que é muito importante que existem para fazer a sua vida. Ainda não tem que justamente fazer isso. A questão do nosso corpo, que é todo o tempo, com todos os que se formem como esses passos em que não há? Mas suite, a vida é muito importante. A vida é da vida inteira a vida. Ela é muito mais importante e ainda não nos importe. Então, se torneja a vida em que era uma vida afeta, talvez se영a a gente do nosso corpo. Então, as pessoas que realmente não nos importan, Nós precisamos praticar esses valores e precisamos praticar esses valores e precisamos praticar esses valores Isso é basic. Nós precisamos discriminar a right ou a wrong. Isso não é o valor. Quando nós aceitamos a right ou a wrong ou a wrong, nós desenvolvemos esse valor. Isso não é o valor. Nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos colocar nossos corpus inteira, e através do nosso corpus, que isso não pode ser feito. o 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